eu vou estar passando para vocês o ritmo de reggae é para fazer esse ritmo eu vou estar fazendo uma pestana na casa 5 tá pestana na casa 5 é o acorde de lá maior vai estar passando o acorde para vocês no vídeo como é que vocês vão estar montando esse acorde com a pestana tá a mão direita nós vamos fazer a batida sem paleta tá então não vai estar precisando usar paleta aí para baixo nós vamos fazer uma batida para baixo e outra para cima então para baixo indicador para cima polegar é essas duas batidas no início nós vamos usar o abafado que o abafado fez a pestana não precisa apertar as cordas do violão então vai ser esse som aqui tá olha só tá abafado agora na segunda vez eu já vou tá apertando as cordas e vou tocar uma vez para baixo e outra para cima então é bem simples primeiro abafado depois tocando abafado tocando normal normal tá agora um pouquinho mais rápido tá então é isso aí abafado e tocando normal apertando as cordas e bafado normal eu espero que vocês tenham gostado e valeu aí pessoal quem gostou deixa um gostei e se inscreva no meu canal até mais valeu e aí